Olá a todos, meu nome é Luiz Torres, como todos já me conhecem, sabem que eu trabalho com eletrônica há 30 anos e ministro aula há 12, completando 13 esse ano. Ah, o número do zagalo, né? É isso aí pessoal, eu estive ausente um pouco porque retornei de novo a reforma no meu laboratório, parece até obra de São Paulo, obra do Rio de Janeiro, que demora aquele tempo todinho, mas porque eu quis remodelar ele, eu gostei muito daquele formato, mas agora o que eu estou fazendo agora, vocês vão se surpreender, irá demorar um pouquinho, olha o barulho aí da obra aí, irá demorar um pouquinho, mas... Dime, por favor, estou gravando, tá? Obrigado. Então eu estarei gravando em breve dentro dele, então pelo início de junho mais ou menos já estará completa essa obra. Eu trouxe hoje as anotações aqui do que eu vou falar com vocês e aproveitando e pedindo a vocês se inscreverem aqui, aproveitando esse detalhe que sempre eu chamo vocês para o meu canal, por quê? Porque vem muita novidade aí gente, muita novidade mesmo, porque além de o tradicional, além de manutenção, que é o que eu comecei dentro desse canal, eu hoje vou trazer mesmo, depois de muita batalha, muita batalha, vou trazer os projetos eletrônicos, já estão todos esquematizados, todos já filmados, só vou terminar a edição, provavelmente alguns lançamentos agora no mês de abril e no mês de maio, aí vai ser aquela enxurrada de vídeos de projetos eletrônicos, que irão fazer parte do meu canal, tá? Eu tenho aqui para vocês, além da reforma que eu já comentei, pedi o silêncio aí porque barulho agora na hora da gravação não dá certo, eu também tenho aqui comentar com vocês o motivo real desse vídeo. Ao período que eu estive ausente, venho conversando com meus alunos pelas redes sociais e também venho recebendo muitos e-mails e também nessa sequência algumas perguntas feitas nos meus vídeos no YouTube e percebi que algumas críticas de anjos da eletrônica são interessantes a se responder. Primeiro, falam que a eletrônica está acabando, a eletrônica não tem mais futuro, a eletrônica eu olho assim e fico meio constrangido com esta pessoa, não da minha parte, constrangido por essa pessoa que está falando, esta infelizmente asneira. Por quê? Porque é uma besteira o que o cara está falando. Na verdade a eletrônica está acabando, ela está se remodelando, ela está se atualizando e em si a tecnologia está chegando. Mas quero que vocês saibam, qual a diferença da eletrônica do passado para a eletrônica atual, só a atualização dela. O conhecimento, o fundamento todo é o mesmo. Não adianta a pessoa tentar se adequar, pode até entrar logo, a geração atual vai entrar logo dentro da tecnologia, como o Arduino hoje faz o maior sucesso. Mas, alguns projetos, vocês vão ver projetos que eu faço, usando um conhecimento análogo, dentro de linha análoga, que vai atuar demonstrando mais ou menos como o funcionamento do Arduino. Então eu posso pegar depois, avançar para o Arduino, do mesmo jeito. Mas não estou criticando a turma do Arduino, tá? Eu estou comentando isso, que há uma evolução da eletrônica. Mas, de qualquer jeito, o resistor, o transistor, o capacitor, todos vão estar lá. Não adianta você pensar que eles vão estar fora. Esses componentes estão. Então, o conhecimento sobre essas peças, com vários outros elementos, vários outros componentes, eu falei três aqui, mas se eu falar a lista aqui, é uma imensa. Então, na verdade, vocês têm que pegar, ter essa consciência. A eletrônica em si, ela está em estágio de evolução. Mas, o conhecimento, de qualquer jeito, você pode pegar o conhecimento do passado, aprimorar ele, e você vai estar muito mais à frente do que quem está iniciando. Porque quem está iniciando vai ter que pegar o conhecimento de... Vamos supor, mesmo que um resistor seja SMD, um transistor SMD, um diodo SMD. Na verdade, isso é apenas o formato que ele está sendo colocado na placa. Mas, ele continua sendo um transistor, o outro continua sendo um resistor, e o outro continua sendo um capacitor. Eles vão fazer a mesma função. Eles não vão mudar. Os componentes que, na verdade, sofrem atualizações hoje, eles não fazem a mesma função, é quando você muda para circuitos integrados pré-programáveis, onde, claro que não vai ser mesmo que ele tenha vários terminais, idêntes como o outro, e ele está programado para um efeito, é diferente. Agora, os componentes básicos, os componentes que, mesmo que transformem em SMD, ou criem outra tecnologia, vai continuar do mesmo jeito. São componentes eletrônicos. E o conhecimento, quem tem, sabe o que é um transistor bipolar, sabe o que é um transistor MOSFET, sabe o que é um DIAC, sabe o que é um diodo Zener, sabe o que é um diodo retificador, ou um diodo de sinal, ou o capacitor eletrolístico, capacitor cerâmico, capacitor poliéster, e aí por aí vai, vocês, o conhecimento pode ser aplicado agora. E aí, qual é a diferença? Então, quando eu ouço, ou vejo essas pessoas, ou mando um e-mail, ah, eu achei interessante seus vídeos do YouTube, mas o curso que você oferta lá já é uma coisinha ultrapassada. Eu falo assim, eu penso em responder de uma forma mais fora do normal do Luiz Torres, mas não vou responder. Eu vou responder sempre da forma correta. A eletrônica é a mesma. Se você acha que não serve para você, então passa para outra fase, avança, vai fazer engenharia eletrônica logo, vai, ué, quer uma coisa mais avançada, peça um vestibular, eu vou fazer engenharia eletrônica. Não precisa vir criticar meu curso, que meu curso é ultrapassado ou não. Eu estou em estágios de evolução. Agora, a nova fase do meu curso, que vai entrar futuramente, para os meus alunos e para quem está começando, na verdade, vai haver uma atualização. Mas a atualização, com certeza, quem está iniciando, que são pessoas da fila, mesmo que a fila ande, mas existe uma fila. Então, a pessoa que está entrando agora, não vai poder acompanhar a atualização. Então, ela pega o curso, mas um pouco desatualizado, como as pessoas dizem. Isso não é uma questão de pegar, dizer atualização ou não. Eu achei uma vez, é engraçado, é ter um abraço para o meu amigo Catatau, hoje ele está lá no Rio Grande do Sul, acho que é Santa Catarina, acredito eu. E esse rapaz, ele é professor de um curso, ele ministrava de injeção eletrônica, esse curso, na verdade, estava inserido na ronda até, e ele pegou, me procurou, na verdade, não para ensinar a área que ele entendia, e se ele me procurou para ensinar instrumentações, que ele pegou alguns motivos, motivos do automotivo, e outros motivos, ele queria aprimorar esse trabalho dentro da injeção eletrônica. Sendo assim, ele pegou, foi lá para a sala de aula, eu peguei, comecei a iniciar as aulas com ele, só que ele me barrou assim, naquele momento, Luiz, para que não encaixa muito o perfil que você está ensinando, que são esses transformadores, esse material que você está ensinando aqui, televisão, tudo, não bate muito com a minha área, que é moto, então eu prefiro que você, eu posso trazer o material, fique à vontade. Então ele trouxe o material de injeção eletrônica, olha gente, eu nunca estudei injeção eletrônica, depois desse, depois de dizer que eu vou contar para vocês, aí que eu me interessei, e comecei a estudar alguma coisa, mas antes disso, nunca tinha estudado injeção eletrônica. Então nesse momento, ele pegou, trouxe o material, na aula depois, ele trouxe o material, e nesse parâmetro aí, ele apresentou a injeção de uma moto lá, não me lembro muito se era 125 ou 250, não me lembro, não me recordo qual era a moto que ele falou, era uma fan, alguma coisa assim, era que tinha injeção eletrônica. Então ele desenhou o CDI, desenhou a bobina, desenhou a vela, aonde ia o cabo da bobina em cima da vela, aplicou a descrição do que o CDI faria, que geraria uma frequência, essa frequência ia para um amplificador, um oscilador, aonde faria a bobina pegar, gerar o mate, centelhando sobre a vela, e gerando a combustão, como todos, quem não entende, é só procurar na internet aí, que vai saber como funciona esse evento, eu só vou fazer uma apanhada aqui. E eu achei interessante, na hora que ele desenhou, comentou sobre o evento da frequência, um pré-amplificador, um amplificador para a bobina, e da bobina para a vela, e o centelhamento. Então, eu olhei, aí o quadro, a gente dividiu o quadro no meio, e eu peguei e falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou apresentar para você aqui um trabalho aqui. Comecei a desenhar, comecei a desenhar, desenhar, fazer um desenho lá, desenho, rabiscando lá, e ele olhando assim, é interessante, eu venci mesmo, mas eu não conheço essa moto, e depois que eu concluí, eu peguei e mostrei para ele todinho aqui, daqui, desse ponto aqui, desse micro aqui, gera-se 15,750, vai para esse drive aqui, aonde esse drive vai passar, vai passar para esse transformadorzinho aqui, e esse transformador vai passar, em uma frequência, para a base desse transito, que vai amplificar, vai jogar dentro dessa bobina aqui, e essa bobina aqui, esse transformador, desculpa, esse transformador, e esse transformador vai gerar o mate. Aí ele falou, é, mas eu não conheço essa moto aí não, mas isso aqui não é moto, é a etapa horizontal de um televisor. Ele ficou surpreso na hora, aquela explicação, gente, era idêntico, claro que, obviamente, eu não estou descrevendo, que o circuito das peças, que eu vou pegar agora, um circuito horizontal, eu vou tacar em uma moto, e vai ligar, não, não é assim, eu estou falando, o fundamento do conhecimento, é o mesmo, então é só você pegar, usar a cabeça, olha, se eu já sei mexer com isso, eu vou aprimorar, só o meu conhecimento, eu vou mexer com uma injeção eletrônica, se televisão não está dando mais dinheiro, que em alguns lugares não está dando mesmo, porque há uma enxurrada no mercado, que pegar, é, falar que a televisão analógica, a televisão de TRC está acabando, tudo bem, vai, é óbvio, vai haver evolução, em todos os países que houveram, porque o Brasil vai ficar fora, mesmo com atraso, mas vai ficar fora, mas, preste atenção no próximo vídeo, que eu vou colocar, daqui a alguns dias, eu vou colocar, comentando sobre esse negócio de tubo, eu não quero comentar nesse vídeo aqui não, mas no futuro eu vou comentar, então nesse parâmetro aí, o conhecimento, o fundamento do conhecimento, até esse conhecimento, só arrematando aqui, até o conhecimento dessa etapa horizontal, quem mexe com a eletrificação de cerca, sabe que quase existe um oscilador, e obviamente não é o mate da televisão, a base, o fundamento é o mesmo, então você, ah, não quero consertar mais televisão, ah, vai consertar a cerca elétrica, pronto, acabou, vai aprimorar o seu conhecimento, em alguma área, com o conhecimento que você tem, e quem não tem, aprende comigo, acabou, vai aprender o curso, faz um curso, ah, professor, eu posso aplicar? Pode, se você pegar, tiver a capacidade, de migrar, só isso, porque o conhecimento, que eu tenho mais simplificado, eu coloco lá para vocês, na prática, onde eu vou depois, aí eu quero consertar aparelhos eletrônicos, tudo bem, ah, mas eu quero só o conhecimento, para aplicar em outra área, você vai pegar aquele conhecimento, e vai estudar em outra área, mas você já vai estar avançado, vai estar lá na frente, muito mais do que quem, de repente, vai cair lá naquela área direto, sem passar por esses fundamentos, tá, e olhem que meus fundamentos, não são teóricos, meus fundamentos, na verdade, eles são fundamentos práticos, então, nesse caso aqui, eu só fiz esse apanhado, devido, a, algumas, alguns e-mails, que eu recebi, e, alguns vídeos, que eu estava acompanhando, que eu não respondo todos, desculpem ainda, mas eu vou retornar, a responder as perguntas, dos alunos, e de pessoas, que são, assim, acompanham o meu canal, eu agradeço muito, a vocês que acompanham o meu canal, é, em relação, a, as perguntas, que são colocadas, eu acabo não respondendo, porque as perguntas, vão funilando, e quando eu vou fazer a triagem, já passou alguns dias, já passou até meses, mas não é, não é maldade não, é porque, devido ao trabalho, a correria do dia, acaba não dando, para eu responder, esse material, mas eu vou começar, a observar de novo, tá, estou começando a reestruturar, é, meu trabalho, lembra aquela loja, aquela loja, infelizmente, eu vou ter que desfazê-la, porque, não está, eu não consigo conciliar, a loja com o trabalho, e ao mesmo tempo, o curso, então, eu prefiro, alguém vai ter que ser sacrificado, então, infelizmente, a loja, que eu tinha um projeto, que era fazer uma, uma linha de suporte, para os alunos, que estão começando, a querer abrir loja, eu descobri, que eu posso fazer isso, sem a loja, então, agora eu estou fazendo sem a loja, dando suporte a alguns alunos, para como estruturar uma loja, então, na verdade, é, a loja, está fora, é, o outro parâmetro aqui, ah tá, é, comentar sobre, os benefícios do meu curso, o meu curso, ele começa, com eletrônica básica, resistor, capacitor, diodo, transistor, circuito integrado, aí depois, eu botei, implantei, análise, circuito, depois vem a linha de manutenção, TV, som, DVD, e videogame, estou ampliando isso, para os alunos, e futuramente, estarei ampliando ele, dentro do curso, o próprio curso, estará sendo ampliado, dentro desse parâmetro aí, o curso, obviamente, vai mudar de valor, os valores, infelizmente, para algumas pessoas, no momento, serão, é, olhar assim, mas que valor imenso é esse, mas uma coisa, eu vou dizer para vocês, é, os cursos, os cursos passados, de alguns cursos, são, é, não vou citar nomes aqui, porque, não há necessidade, mas, os cursos passados, você recebeu uma apostila, em casa, aí, depois de duas, acho que são 15 dias, ou um mês, depois, eu recebia outra apostila, e recebia outra apostila, você lia, 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 só ficava aguardando a outra apostila, de repente, você entendeu o que estava escrito na primeira, e assim por diante, tinha curso que enviava, acho que eram 30 e poucas apostilas, 50 apostilas, aí, na última apostila, acho que, na trigésima apostila, mais ou menos, não estou falando, porque eu não conheço a base, como que seria isso, mas, o comentário dos alunos, que fizeram curso comigo, que hoje trabalha na área de eletrônica, eles pegavam, falavam, eu que conheci o componente, o que ele fazia, o meu curso, o meu curso já mostra, o que o componente faz, mostra como medir o componente, mostra como você tem que fazer, para botar ele, na medida do multímetro, fazer a escala do multímetro, qual a escala que você vai utilizar, então, ao mesmo tempo que você aprende, a medir o componente, você aprende também, a utilizar o multímetro, então, você está tendo duas aulas simultâneas, muitas pessoas adquiriram o meu curso, do princípio, e, não dava uns, um mês, mais ou menos, estava fazendo pergunta, que estava dando o curso, aí eu tinha que dar aquele puxão de orelha, porque, na verdade, tem certas coisas, que a gente tem que ser consciente, se eu peguei, com o adquirir um curso, e não estou, não estou precisando ir, a uma sala de aula, onde eu tenho que ter um horário X, para ir para essa sala de aula, então, eu pego, posso pegar, o horário X, eu vou estudar, eu vou pegar, botar o DVD lá, e vou assistir a aula, meu horário, meu conforto, com a pipoquinha lá, e pronto, depois eu pego a pipoquinha, no próximo, eu já não vou estar com a pipoquinha, vou estar com o componente na mão, olhando como é que vai fazer a medida, e depois botar em prática aquilo ali, pronto, então, eu vou pegar, chamar a atenção dos alunos, demonstrando que aquilo está dentro do DVD, então, alguns alunos começaram a se direcionar, para dentro do DVD, e começar a prestar atenção, que na verdade, estava lá, a resposta, toda a resposta está lá, não vou dizer toda a resposta, em si, porque algumas coisas, não tem como ser afunilado dentro de uma única mídia, ou duas mídias, então, mas, aquele contexto necessário, para você se identificar, com aquela aula ali, está tudo lá dentro, então, o meu curso tem essa facilidade, é um formato simples, alguns falam que, é muito complexo, quando eu assisto alguns vídeos, dentro aqui do YouTube, alguns vídeos, eu coloco assim, reduzido, em alguns pontos, outros vídeos são imensos, até, eu vou parar com isso, isso aqui vai estar até extenso, porque, é uma apresentação mais, em relação ao meu retorno, mas, na verdade, eu vou pegar, colocar vídeos mais curtos, tá, no YouTube, e mais, simples, para algumas pessoas, que não estão compreendendo, mas, o linguajar meu, é bem simples, é um linguajar técnico, mais simples, não é o linguajar técnico mesmo, que, de repente, eu vou conversar com um técnico eletrônico, ou até com um engenheiro, em relação, a eu expor isso, dentro do meu trabalho aqui, então, todo o conteúdo do meu curso, desde a linha da eletrônica básica, a análise de circuito, e manutenção, tudo é aplicável na prática, você vai pegar, ter 25 mídias, essas 25 mídias, vão te dar a base, de você poder estar iniciando, uma mão de obra, especializada, você vai se qualificar técnico, você não vai precisar, levar dois anos, para aprender uma profissão, eu acredito, que com uns 4 meses, mais ou menos, você já está botando a mão na massa, contanto que haja uma aplicação, porque, tem as mídias, bota a mídia lá em cima, aí um belo dia, vai lá, assiste, um belo dia, eu vou perguntar, o professor Luiz, que a dúvida disse, que poder perguntar para mim, eu sobrevivo de perguntas, normalmente, as perguntas, é que fazem eu pegar, desenvolver novos trabalhos, mas tem perguntas, que se a pessoa adquiriu um trabalho, adquiriu, fez um investimento, ela está lá, para fazer um curso, então escolhe um horário, cria um conforto de um horário, pronto, assiste o curso, e pronto, vai com certeza aprender, não tem dificuldade, porque até os vídeos do Youtube, tem gente que está trabalhando, trabalhando já, exercendo a profissão, através dos meus vídeos do Youtube, isso é com certeza, por quê? porque eles entram em contato comigo, agradecendo, teve gente que não investiu, o capital no curso, mas, aprendeu com o vídeo do Youtube, outros aprenderam com o vídeo do Youtube, e com o dinheiro que ganharam o vídeo do Youtube, adquiriram o meu curso, porque, o curso não está limitado, só nas mídias, eu estou montando uma estrutura, que vai a partir de, de maio, junho, mais ou menos, ela vai ser instalada, para os meus alunos, para quem é meu aluno, vai ter essa base instalada, uma base de banco de dados, de informação, um fórum técnico, que vai ser direcionado, a quem é meu aluno, quem não é meu aluno, não vai poder participar do fórum, pode participar de outros grupos, que eu tenho, que eu tenho instalado, mas no fórum, só vai passar pelo, vai ter que passar pelo grupo, do grupo, vai entrar no fórum, aí pronto, esse fórum, não é um fórum aberto, é um fórum exclusivo, para os meus alunos, e, alguns técnicos, amigos meus, que participam de lá, então, você vai ter um cabedal, de informações, que poderá solucionar defeitos, e, remunerar-se, porque, o interessante também é isso, não adianta você pegar também, fazer um curso, estudar, 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 e não ganhar nada, tem que ganhar alguma coisa, e com certeza, vai aprender essa profissão, eu ouvi outro dia, foi o professor Marcelo Moraes, falando sobre, os ganhos, que as pessoas tiveram, com o curso dele, é verdade, os cursos, que hoje são aplicados, no YouTube, e são ofertados a vocês, que estão aí, disponível, pode adquirir, em partes, ou pode adquirir, em completo, vocês vão, estão ganhando dinheiro, isso com certeza, estão ganhando dinheiro, bem que seja, um pouco, ou muito, se você está comprando o curso, para você consertar para você, você está ganhando dinheiro, você está evitando, que um técnico, conserte para você, se você comprou o curso, e começou a exercer a atividade, com certeza, em pouco tempo, estará ganhando dinheiro, ninguém vai adquirir um material, para pegar, e não estar ganhando dinheiro, ou comprou o material, para pegar, só olhar, o Luiz Torres, ou o professor Marcelo Moraes, ou outros professores, em relação a pegar, só o teu trabalho, e não exercer a profissão, é uma profissão sedutora, com certeza, quando você entra, a possibilidade de sair, é muito pequena, e, ah, mas eu não quero consertar televisão, eu não quero consertar som, não quero consertar DVD, videogame, não tem problema nenhum, ganha um dinheirinho, com o conselho de televisão, ganha um dinheirinho, com o conselho de som, ganha um dinheirinho, com o conselho de um DVD, ou home theater, ou um videogame, que daqui a pouquinho, você está podendo pagar, um curso, de uma manutenção de central, central de comando de carro, é um curso mais caro, mas com o conhecimento que você já adquiriu, você vai estar na frente, de quem está entrando direto nele, mas aí você vai estar municiado, com o conhecimento, e ao mesmo tempo, com o dinheiro que você arrecadou, você fez a poupança, com o dinheiro dos consertos, e pegou e pagou, pronto, você não está consertando mais televisão, som, um DVD, ou qualquer outra coisa, e está consertando agora, essas eco, que a gente chama de eco, aonde você poderá estar muito mais avançado, do que quem está entrando direto, que não tem conhecimento nenhum de eletrônico, com certeza ele vai estar mais perdido, que cego em tiroteio, isso aí é básico, Então pessoal, o que eu quis expor aqui para vocês, na verdade, é alguns tópicos que, de desengano, para quem está achando que a eletrônica acabou, a eletrônica nunca vai acabar, o mundo hoje é eletrônico, o mundo está baseado na eletrônica, se alguém me disser isso de novo, eu vou infelizmente, ter que mostrar, fazer uma lista de coisas, que são eletrônicas, desde celular, hoje você tem lâmpada eletrônica, hoje você tem geladeira eletrônica, máquina de lavar eletrônica, ar condicional eletrônico, você tem tudo, a eletrônica está em tudo, não tem como você pegar a escapulilha eletrônica, então na verdade, a eletrônica, ela está se aprimorando, se aprimora junto com ela, mas com o conhecimento que você tem, quando eu vejo um técnico, um técnico de eletrônica, da minha geração, que uns 30 anos que eu tenho, de hoje profissão, o técnico da minha geração, também está nessa base mais ou menos, então quando eu olho ele pegar, se lamentando, que eletrônica não está municendo ele, é óbvio amigo, primeiro você pega, não sabe trabalhar na estrutura do seu trabalho, da sua loja, segundo você pega, não investir em conhecimento, se você pegou, se aprimorou, você sabe mexer com o osciloscópio, você sabe mexer com um frequencínpito, sabe mexer com um capacínpito, tem técnico que não tem capacínpito, tem técnico que não tem, se você fala sobre um capa meter, que é uma ferramenta comum, hoje está espalhada na internet sobre ele, o cara não sabe, então obviamente ele vai ficar para trás, ele vai se lamentar, porque a eletrônica, mesmo que avance, mesmo que você pegue e utilize hoje, a eletrônica do passado, televisores de TRC, ou então um aparelho de som antigo, ele está ali, se você não tiver o equipamento certo, o que vai acontecer, você vai executar a manutenção sobre ele, vai consertar, mas vai levar, vamos supor assim, um dia, sem ferramenta, aliás as ferramentas, para facilitar para você, agora se você tiver as ferramentas certas, imagina só você pegar uma televisão, e 40 minutos consertar ela, e se remunerar com 80 reais, isso é a mão de obra, 80 reais a mão de obra da televisão, em 40 minutos, então, deu 2 reais por minuto, mais ou menos, então se eu consertar 10 televisores, já ganhei 800 reais, isso a cada 40 minutos, mas claro que tem que ter o conhecimento, que eu estou ofertando, você tem que ter as ferramentas, que não adianta hoje em dia, só o multímetro, o multímetro analógico, o multímetro digital, consertou muito aparelho eletrônico, e conserta até hoje, mas leva tempo, então você tem que se aprimorar, nas ferramentas, se você diminuir, se você pegar e diminuir o tempo, você vai ganhar dinheiro, se você ficar mais tempo sobre o aparelho, você vai perder dinheiro, então, essas informações, eu vou estar voltando a trazer isso, é um novo formato também, do meu canal aqui, então eu vou começar a trazer para vocês, essas informações sobre como está a torna eletrônica no Brasil e até no mundo, eu tenho amigos de todos os lugares agora, eu tenho amigos em Portugal, um abraço para os meus amigos, meus amigos de Portugal, eu tenho amigos na África, eu tenho amigos hoje na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, alguns brasileiros amigos meus moram lá, eu ainda não estou falando inglês, mas pretendo falar inglês, e me vejo aos pontos onde assisto o meu vídeo, e o tempo, imagina só, meus vídeos são todos gravados em português ainda, eu pretendo gravar em inglês, mas eu vejo o tempo de observação, as pessoas assistindo meus vídeos, eles acham interessante, e em outros países, que não falam português, então, na verdade, o material que eu tenho, pode trazer informação para uma pessoa, de outro país, que esteja mexendo com tecnologia mais avançada, então, eu falo para vocês, o meu curso pode te ajudar, com certeza, e tem que ser, na verdade, hoje, a valorização do meu curso, não foi uma valorização diante, do material, que aumentou o preço, as 25 mil, já estão valendo hoje, eu estou fazendo uma promoção, esse mês, eu estou fazendo uma promoção, vai ser citado, mais ou menos aqui, ou aqui embaixo, eu vou citar sobre essa promoção, essa promoção é só esse mês, ela vai durar pouco tempo, ela vai acabar, e pronto, vai finalizar, aí o preço do curso, total, não vai, eu não vou mudar, depois desse parâmetro, não vou mudar, ele vai ficar, R$ 1.800, aí você olha, R$ 1.800, muita gente vai se assustar, R$ 1.800, R$ 1.800, porque, ele não vai estar baseado, em 25 mídias, ele não vai estar baseado, naquelas mídias, que eu mostravam antigamente, ele vai estar baseado, no todo, no suporte técnico, vai estar baseado, em um fórum, com uma estrutura técnica, dentro dele, que vai poder ter, um banco de dados, lá dentro, esquemas, vai ter, soluções de defeitos, onde você vai poder, fazer suas perguntas, e essas perguntas, vão ser respondidas, tanto por mim, como por amigos meus técnicos, profissionais, pessoas qualificadas, que hoje me acompanham, em um grupo, muito bem, eu mandar um alô, para o Neves, Paulo, Jackson, eu tenho o Fernandes, essa é uma equipe, rapaz, que vai valer a pena investir, esse pessoal, é 10, são pessoas, de bom coração, há também, o meu amigo Juan, também é um abração, Ferreira, isso aí, abraço meu amigo, então, vocês que estão, ligados nesse canal, prestem atenção, comprem o curso, de 1800, não, se você não quiser, comprar o de 1800, vai perder todo, isso pode, tudo bem, você pode partilhar, até somar, você pode comprar, o vídeo, e partilhar de mídias, pronto, eu posso comprar, esse curso online, também vendo ele online, também, o online, vou pegar, vou expor, vou expor o preço dele, em breve, então, vai ter online também, pronto, eu estou aumentando, o HD virtual meu, agora vai passar para 1TB, onde eu também vou botar, informação técnica, lá dentro, junto com vídeos, agora a qualidade do vídeo, vai melhorar, dentro do HD virtual, ele era muito suprimido, agora ele vai aumentar, então a qualidade, eu posso aumentar, então, tudo isso, vai ser um trabalho, que eu estou preparando, para que você, que pretende, adquirir uma profissão, e não é só profissão, técnico de eletrônica, televisão, som, DVD, ou outros aparelhos eletrônicos, tradicionais, você pega esse conhecimento, e joga esse conhecimento, em outra área, com certeza vai funcionar, tenho amigos meus, que trabalham hoje, com CFTV, trabalham com refrigeração, trabalham com carro, som automotivo, tudo, através do meu curso, e olha que meu curso, na época, essa turma, é a turma agora, que já está com 5, 6 anos, 6, 10 anos, tem alunos meus, com 10 anos de profissão, incrível, mas tem aluno meu, com 10 anos de profissão, hoje na verdade, tem algumas informações, que pela área, que ele está mexendo, eu vou lá e peço informação, para ele, não tenho vergonha de dizer, porque eu não estou mexendo, com aquela área, que ele está trabalhando, eu vou lá e peço informação, para ele, então eu sou, muito grato, a ter esses alunos, como representantes, da minha semente, que eu plantei lá, e brotou uma linda profissão, para eles, muitos mudaram de profissão, eu não estou desmerecendo, nenhuma profissão, mas quando você sai, de uma profissão, de auxiliar, de serviços gerais, ou então você sai, de uma profissão, de ajudante pedreiro, ou então você sai, de uma profissão, que você é ajudante vidraceiro, e você pega, vira um técnico de letrônia, profissional, qualificado, reconhecido, e dono do seu próprio negócio, então, isso é muito válido, e eu fico muito feliz, por isso, então daqui, eu me despeço para vocês, desculpe a demora do vídeo, mas porque eu tive que expor isso, eu tive muito tempo afastado, por isso que eu gosto de falar muito, mas os próximos vídeos, vão ser mais curtos, mas eu agradeço a todos vocês, e espero que entendam, o que eu estou expondo, nesse vídeo aqui, tá legal, muito obrigado, e agradeço, a todos que estão inscritos, no meu canal, continuem aí, me acompanhando, e quem não se inscreveu, é só se inscrever aqui, e também acompanhe, também o meu amigo Fabrício, do canal X Projeto, e também o professor Marcelo Moraes, e tem outros amigos, que eu vou citar em breve aqui, eu gosto de todos, muitos canais, eu gosto de acompanhar, e são pessoas do bem, tá legal, muito obrigado, e um abraço a todos, E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri